MÚSICA É bom para o moral Não diga nada pra ninguém Mas é nesse vai e vem Que a gente sabe como faz E sempre tá querendo mais É bom para o moral 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 É bombom É bombom É bombom É bombom Sanga! Aproveite muito mais Você sabe como faz Você não vai pagar Nenhuma taxa se usar É bom para o moral 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 Devolva, devolva, super Você tem que se ajudar, mas eu deixo esfriar Deixo tudo pra depois, pense somente nós dois Vole, voole, danse, danse Vole, voole, danse, danse Parafensi, para-trax Vole, voole, danse, danse Vole, voole, danse, danse Vole, voole, voole, voole Vole, voole, voole, voole Vole, voole, voole, voole Vole, voole, voole